Minas Gerais vai fazer um experimento agora com três escolas, que é a ideia de uma Charter School. É uma escola administrada pela iniciativa privada, mas paga com fundos públicos, é diferente de fundos públicos e gestão estatal em cima. Não é exatamente a ideia perfeita libertária, mas é uma coisa indo na direção de mais liberdade de ensino, e ela resolve um problema bem grave dentro de como o Estado funciona. Uma das coisas que começou a me acordar para ser perdido em política, economia, etc., para começar a virar liberal e depois me colocou no caminho para virar libertário, foi o Milton Friedman falando, quando a iniciativa privada erra, a empresa ou tem grandes prejuízos e precisa realinhar isso, ou ela falha catastroficamente e quebra. Quando o Estado falha, quando algum político não consegue fazer alguma coisa, ou algum funcionário público não consegue fazer alguma coisa, ele pede mais dinheiro, e aí ele ganha mais dinheiro. Então a falha dele é recompensada com mais recursos. E isso me deu meio maluca. E uma daquelas coisas que você olha e fala, é, é, você não precisa ser liberal, nem liberal, para olhar para isso e pensar, cara, talvez isso não seja um bom jeito de fazer as coisas, sabe? E curiosamente, o Milton Friedman estava dando esse exemplo em educação. Ele estava falando, bom, escolas públicas, quando a nota delas sobe bastante, elas têm um bom desempenho e tudo mais, o que governantes falam é, ah, bom, você claramente está fazendo um monte de coisa boa aí pra caramba com o recurso que você tem, então eu posso cortar aí, que não está faltando, né? Então quem faz direito ganha menos dinheiro. E depois você tem as escolas que não funcionam, que têm resultados horríveis, elas choram por mais dinheiro e ganham. Então você tem cada vez mais programas pra tacar mais dinheiro num buraco de uma coisa que claramente não está funcionando. E quase sempre mudando nada do que realmente estava acontecendo, é só vamos colocar dinheiro na mão de quem claramente não entrega e esperar resultados diferentes. E uma das soluções meio termo pra isso, né, porque a solução completa seria você acabar com o Estado e privatizar tudo, e aí você, inclusive, você queria ter escolas de baixíssimo custo, um monte de gente fala assim, ah, mas é que daí vai virar tudo escola privada, que cobra mensalidade de R$1.500 e os pobres não vão ter. Sugiro você ler um livro chamado A Bela Árvore da Banqueira Editorial, porque eles mostram como existem escolas privadas clandestinas dentro de favelas por mensalidades caríssimas, tipo R$2 por vários países, por mês, assim, em vários países pobres aí do mundo. Então, isso inclusive existe no Brasil também, ok? Então, sugiro essa leitura, vou colocar o link aqui na descrição. Mas essa seria a solução maior, né? Mas uma das coisas meio caminho que você pode fazer pra, bom, o que que passa hoje, o que que a gente consegue usar pra começar a mostrar isso pra população, o que que tá dentro da janela do possível hoje, é a ideia de uma charter school. Não confunda isso com voucher. Voucher é a ideia do Estado pagar a vaga de uma criança numa escola privada. E isso tem alguns problemas de distorcer preços. Porque se o Estado fala, ó, vou pagar no mínimo R$600 pra qualquer vaga, por que que qualquer escola cobraria menos que R$600, sabe? Não tô dizendo que isso é uma coisa que não funciona completamente, só que tem algumas distorções lá dentro que eu não gosto e que eu não defendo vouchers por causa disso, porque eu falo, cara, eu acho que isso aqui cria alguns problemas que eu não sei se eles são maiores do que o que tinha antes, mas eu não acho que vale o trade-off, assim, eu não me incomodo quando saem vouchers, eu não falo assim, ah, meu Deus do céu, mas não é como se eu fosse alocar uma grande parte do meu tempo pra fazer isso acontecer. Eu gosto da ideia de charter mais, porque a ideia de charter é, ao invés de você pagar uma vaga na iniciativa privada, você transforma a gestão de uma escola pública em gestão privada, mas continua pagando o mesmo orçamento. Então, qual que é a ideia que Minas Gerais tá fazendo aqui? Eles vão pegar três escolas, que estão inclusive com um desempenho terrível, e agora elas vão sofrer consequências, né? A gestão vai sofrer consequências, você perde a gestão da escola. Isso vai agora para organizações sem fins lucrativos, eu não vejo problema nenhum em ser organizações com fins lucrativos, mas o fato é que nesse caso aqui de Minas vai pra sem fins lucrativos. Organizações vão poder competir, vão poder colocar as suas ofertas de como elas vão gerir essas escolas e quais são as metas e resultados que elas vão buscar obter nessas escolas nos próximos anos. Vai ter uma concorrência, vai ter um processo seletivo, três empresas vão ser selecionadas pra gerir essas escolas, e aí elas vão fazer a administração do dia a dia e também a gestão de metodologia de como isso vai ser ensinado. Isso aqui é uma coisa que é muito legal dentro desse projeto. Então, não é que ela vai ter que ensinar igual todas as escolas, ela vai ter que bater as metas que ela colocou. Os métodos que ela vai usar de ensino dentro disso são de liberdade da escola. Então, não vai ser uma coisa tão engessada assim. O ensino no Brasil é muito engessado, é muito difícil você inovar, é muito difícil você criar novas coisas, mas isso aqui está um pouquinho mais liberado do que o normal. O que interessa é o desempenho dos alunos. A metodologia que você quiser usar aí é a escola que decide. Então, isso gera um pouco mais de competição, gera um pouco mais de abertura. Eu acho essa ideia aqui legal. E não só a contratação de professores, mas de quase todo mundo envolvido nesse fornecimento do serviço é privada via CLT. Então, não é concurso funcionalismo que você contrata uma pessoa com 25 anos de idade para o resto da vida dela, mais a aposentadoria, mais a pensão, mais o... Cara, esses contratos facilmente vão para 60 anos de compromisso de pagamento com alguém que você não sabe se vai ser necessário, porque a população está envelhecendo, porque a demografia do Estado pode mudar, às vezes as cidades crescem, as cidades encolhem. E, cara, qual que é a chance de nos próximos 60 anos surgir alguma tecnologia que, eu não vou dizer assim, acaba com a escola, mas acaba com 30% da demanda nos próximos 60 anos? Sabe, honestamente, boa parte da demanda por escolas ainda existe porque é ilegal você competir, porque é ilegal você ter outros sistemas que não sejam a escola. Digamos, algum sistema digital, o homeschooling é ilegal no Brasil. Então, se essas coisas fossem legalizadas, eu facilmente vejo em 10 ou 15 anos a demanda de escolas caindo alguma coisa tipo 30%. Agora, imagina o que isso acontece se você tem aquela puta folha de professor lá para pagar. Você vai fazer o que com isso? Então, a ideia de contratação via CLT resolve esse problema. Ele é contratado pela empresa, fornece o serviço, se não tem mais demanda, beleza, não está mais na folha. Ah, e o que acontece se essa empresa que assumiu essa instituição, sem fins lucrativos, que assumiu essa escola? O que acontece se ela não bater as metas? Ela perde o contrato. Então, aí você tem uma consequência para incompetência. Isso é uma das coisas, assim, que me... alterado sobre como o Estado funciona. Pega agora Rio de Janeiro. Hoje, supostamente, é para ter o leilão da CEDAI, que é a estatal de águas do Rio de Janeiro. A CEDAI, nas últimas décadas, basicamente, não fez obras de expansão de saneamento, não fez obras para ter um descarte de esgoto adequado. Eles poluíram os rios e agora eles captam o esgoto dos rios, eles encanam o esgoto, isso sai na torneira das pessoas, e elas estão bebendo bosta, literalmente, e ninguém pega uma cadeia, ninguém é demitido, ninguém leva um esporro, ninguém toma um corte de salário, nada, zero consequências. Ela vai ser privatizada, vão ter coisas sendo feitas no futuro para melhorar isso, mas assim, quem cometeu todos esses erros ao longo da história, dorme em paz, nunca vai enfrentar uma consequência. Cara, isso me deixa totalmente a wayneuser das ideias, totalmente. Então, voltando para o caso das escolas, se você tem uma gestão, uma diretoria, professores, etc., que simplesmente não entregam resultados, nada acontece. O que essa escola charter faz é, se essa instituição que tem essas metas aqui, tudo mais, que a gente colocou, ok, esse é o combinado, esse é o contrato, se eles não cumprirem, eles estão fora. Acabou, tchau. A gente pode trazer outra, então, que já teve resultados em outra escola, uma nova iniciativa, não sei, mas quem não entrega, roda. Gente, como é que pode ser ainda controverso um princípio tão básico de educação ou de gestão no geral? E outra coisa interessante de notar aqui também é que, assim, nada impede professores de montarem essas instituições em fins lucrativos para ir competir por essas escolas. Nada impede, inclusive, os professores dessas atuais escolas de tentarem fazer isso. Porque eu sei que algumas pessoas que não gostam de competição, liberdade econômica, mercado, etc., ou a ideia da educação na mercadoria, etc., podem falar, ah, mas daí vai mercadorizar o negócio, cara, nada impede professores, até que têm essa visão, de organizarem uma instituição e tentar competir, tentar pegar esses contratos e tentar pegar essas escolas e entregar. Eles podem fazer isso. Inclusive, professores que hoje estão na rede e estão extremamente frustrados com a rede, que têm ideias diferentes, que querem modificar coisas, podem se unir para fazer escolas na visão deles e tentar pegar e administrar. Só tem que entregar. É só ensinar os moleques. Tipo, se você fizer isso, tu dorme em paz, sabe? Então, assim, quando você vê alguém sendo contra, falando que isso aqui vai ser o fim da educação e tudo mais, meio que confessa um pouco a capacidade de ensinar essa pessoa um pouquinho. Assim, eu não estou dizendo que é todo mundo, mas já me deixa suspeito um pouco. Qual que é o problema que você tem com a noção de que você de fato tem que ensinar os moleques, sabe? O que é sobre isso que você fala? Não, aí passou do limite. Agora, voltando no projeto. Isso aqui é um projeto piloto, são só três escolas lá em Minas Gerais, eles estão começando pequeno porque são 3 mil escolas da rede pública, então você fala, vamos fazer um experimento com 1%, 30 escolas já é meio difícil de gerir, fica um pouco complicado, não sei, mas é um projeto piloto ainda, acho que vai ser uns um ou dois anos aqui no mínimo para saírem dados em cima disso, para a gente poder argumentar com muito mais qualidade dentro dos dados técnicos e tal, mas eu acho que é um projeto legal para outros estados e cidades começarem a pilotar. Então, podemos começar a pensar em algumas coisas aqui, podemos começar a fazer algumas propostas, eu acho que isso seria interessante e vamos ver o resultado disso. Eu acho que vai ser um resultado muito bom, eu acho que tem todos os incentivos para ser um resultado muito bom e aí o que vai ser interessante é daqui uns 3, 4 anos ver quando tiver mais estudos saindo disso e da disparidade, da disparidade de resultados, ver quem é contra ainda tentando falar alguma coisa contra, tipo, pô cara, você está usando o mesmo recurso, melhorou muito o ensino, tenta me explicar por que isso aqui é ruim e por que a gente não deveria universalizar isso aqui, vai. Vai ser divertido ver isso. Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho, eu suponho. Enfim, link sobre isso vai estar aqui na descrição, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.